E aí, já prepararam as botas? Amanhã tem o maior rodeio de cotia. E deixa eu falar pra vocês, estrutura 100% coberta é só aqui no rodeio de cotia. Então vem comigo que eu vou mostrar tudinho. Ei, a realização fica por conta da companhia verde e amarelo. Meu amigo Valtinho, amanhã prepara o suco pratos, viu? Vem comigo que eu vou mostrar a estrutura pra vocês. Já falei pra vocês que o rodeio de cotia é o único totalmente coberto? É isso aí. E eu já tô aqui no palco trazendo muito spoiler pra vocês. E aqui nós temos a melhor estrutura pra o melhor pra você. Então vem curtir essa festa, tá? Não perde tempo não. Porque aqui nesse palco vai passar os maiores nomes da música brasileira. Rodeio de cotia, começa amanhã. E eu já tô aqui com o Valtinho Pereira. Eu disse que vinha tomar um suco pratos, viu? E aí, como é que tá o coração? Tá ansioso? Tá animado pra amanhã? Graças a Deus, a festa vai ser um sucesso total. Começa amanhã o mega show do Henrique e Juliano. No sábado temos Zé Neto Cristiano, que acho que dispensa comentário pra Zé Neto Cristiano. E no domingo, com a memoração do aniversário da cidade, o show do Leonardo. Gratuitamente pra toda a população. Show gratuito? Olha só, tá vendo aí? O pessoal vem, todo mundo. Depois a gente retorna na quinta-feira, com a noite dos piseiros, né? Que o João Gomes, Tarciso e Vitor Fernandes, que é um show mais esperado. Com certeza. Na sexta-feira, aí nós temos Gustavo Mioto e Maiara Maraíza também. A Maiara Maraíza fazendo homenagem pra Maria Mendonça. Vai ser um negócio, um show espetacular. No sábado, nada mais, nada menos que Jorge Mateus. Eita, aguenta o coração. Aguenta o coração. E no domingo, nós temos o Rafinha Big Log e o Marcinho Sensação. E vai ter prova do tambor na primeira semana. Na segunda semana tem rodeio também, profissional. E é uma festa que o pessoal não pode perder. E você, estando junto aqui com a gente, vai ficar mais bonita a festa. Eu vim da Paraíba só pro rodeio, viu? Seu Valtinho, muito obrigado. E a gente tá na mídia. E a gente tá na próxima semana.